Lucrécia Gonçalves, aqui e ali com Lucrécia Gonçalves de Caratinga. E hoje o quadro aqui e ali está todo voltado para vocês homens. Fomos atrás do consultor de modas Fabrício Dutra para tirar as dúvidas de como se vestir bem em qualquer ocasião. Eu estava observando aqui durante a nossa gravação que vários homens já estão entrando sozinhos nas lojas. Antigamente a esposa tinha que vir, a mãe também acompanhava e hoje não, né? Hoje os homens já estão vindo sozinhos, pegando aí como consultor de modas, dando as instruções, é isso Fabrício? Verdade. Os homens já não são mais aqueles homens que não usam o rosa, não usam o lilás. Eles por si só já nos procuram por essas tonalidades. Eles estão cientes daquilo que está se usando. Então eles o procuram com essa proposta. A proposta desse look, a qual está sendo mostrado agora, ele é voltado para uma linha casual, com uma sobreposição de polos. Não há necessidade hoje de se usar uma polo lua, sozinha, mas por si só uma sobreposição. Isso implementa o look, isso traz vida ao look. Uma bermuda num tom nude para poder contrastar essa tonalidade. Colocamos o tom de coral, porque o coral está super em evidência agora, neste verão. Então não necessariamente mais aquele homem no churrasco de chinela havaiana, jamais, jamais. Vamos estar bem vestidos, vamos colocar um tênis adequado, vamos colocar uma bermuda lisa, uma camisa com estampa. Se porventura vir utilizar uma polos, vamos colocar uma sobreposição, que é super elegante e moderna. Fabrício, várias dúvidas vão surgindo aí. Eu tenho dois filhos e de repente chega o convite, esporte fino, o que eu devo fazer? No creste, o esporte fino nada mais é que uma roupa casual. Ela difere do social. Então, de certa forma, vai deixar aquela calça de microfibra, aquela calça social, aquele sapatinho social. E vamos voltar a um look, voltado a uma linha casual. O que é essa look casual? Seria uma calça no bolso faca, uma camisa com diferencial, sem exigência de quê? Da gravata. Quando nós temos um termo que é utilizado, que é o passeio completo, nós de fato teríamos aí o quê? O terno, que é o blazer, seria de fato o colete, a camisa e a gravata. Contrário do look esporte fino. Que na verdade, look esporte fino é um termo utilizado no interior, mas o nome em que segue, predominam-se, é o nome passeio. É assim, então. Então, quando chegar, aquele convite dá pra você, não tenha mais dúvida. E no próximo look, continuamos aí com o casual, não é, Fabrício? Verdade. O look, ele é um look casual, conforme havia dito. Porque essa sobreposição, o mês de agosto, o mês de setembro ainda venta muito. Então, vamos colocar aí uma malha bacana, uma malha moderna, pra contrastar, pra trazer vida a essa roupa, já que é verão, já que é energia. E o Fabrício está ali, preparando o look do Rangel. Falar um pouquinho, né, dessa modernidade aí, para os noivos, não é isso? Verdade. De fato, ele tá usando uma camisa branca, que é uma tonalidade específica mesmo aos noivos. É uma camisa toda em algodão egípcio, fio sem. Quando eu tô referindo ao fio sem, eu tô falando de excelência em crescido. Eu tô falando de um colarinho super clássico. Eu tô falando de uma camisa que tem uns cristais vairovos que não é agotadora. Então, isso é charme e elegante. Essa gravata é uma gravata na seda italiana, um modelo slim, um modelo a qual está se usando, tá? Vamos colocar. Excelência em crescido. A parte interna dele é o acetato. É o menor tecido que se possa ter na parte interna de um terno. E nós abutuamos somente o primeiro botão. Porque a gravata, ela tem que ficar em evidência. E quando eu falo de um terno super 130, eu tô falando também de tecido em excelência. Eu tô querendo dizer que é um terno fresco. Eu tô querendo dizer que é um terno que no inverno aquece, no verão ele resfria. Para implementar esse look, pode estar procurando primeiramente o cerimonial. Pra colocar aqui um cravo na lapela. Ficaria perfeito, exclusivo e diferenciando ele dos padrinhos e o próprio pai da mãe. Ter bom gosto e elegância não é mais privilégio só das mulheres. Os homens também podem ter o seu look antenado com a moda. E sair por aí com todo o seu charme e elegância. Lucrécia Gonçalves para Arte e Opinião, TV Leste. Chique, né? Pois é, e mostra que os homens em Caratinga tem muito bom gosto.